Nesta longa estrada da vida Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Este é o exemplo da vida Para quem não quer compreender Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que bem mereceu Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que bem mereceu Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final desta vida chegou Música Música